Porque sou cavaleiro andante Que mora no teu lío de aventura Podes vir chorar no meu peito As mágoas e as desventuras Sempre que o vento te galhe E a chuva de maio te molhe Sempre que o teu barco encalhe E a vida passa e não te olha Porque sou um que chega e conta Mentiras que te fazem fluir E tu vibras com histórias De viagens que eu nunca fiz Podes vir chorar no meu peito Longe de tudo o que é mau Que eu vou estar sempre ao teu lado No meu cavalo de pau Sempre que a rádio diga Que a América roubou a lua Ou que o louco te persiga E te chamo de nome na rua Porque sou um que chega e conta Mentiras que te fazem feliz Tu vibras com histórias De viagens que eu nunca fiz De viagens que eu nunca fiz Que eu vou estar sempre ao teu lado No meu cavalo de pau Porque sou Cavalando Tanto Que o teu velho Medo inventou Podes vir chorar No meu peito Pois sabes Sempre onde eu estou Olá Maravilha Deixem-me de estar aqui Olá Carolina Tudo bem? Olá Carolina Olá Felipe